Vamos lá pessoal, vamos estudar um assunto que é muito importante, que é a rescisão do contrato de locação. Eu acho que é objeto de muitas dúvidas, muita gente, né? Então, vamos juntos, vamos navegar por esse assunto tão importante, tá bom? Vamos lá, quero que você saiba tudo sobre esse assunto. O que eu quero trazer para você aqui? Então, vamos lá, vamos estudar, quero que essa aula seja um guia completo de rescisão de contrato de locação, como funciona, tá bom? Então, vamos juntos, vamos estudar. O que eu quero tratar com você em primeiro lugar? Rescisão do contrato de locação. É o fim, né? Basicamente, a rescisão do contrato de locação é o processo pelo qual as partes envolvidas encerram o contrato de aluguel, seja de forma voluntária ou forçada. A rescisão, gente, ela pode ser feita por parte do proprietário, quando esse precisa do imóvel, ou se o locatário não estiver cumprindo as suas obrigações contratuais, como o pagamento do aluguel e a manutenção do contrato. Por outro lado, o locatário também pode solicitar a rescisão do contrato de aluguel pela falta de condições adequadas no imóvel ou por motivos pessoais, como a vontade de sair do aluguel. Como funciona a rescisão do contrato segundo a lei, a lei do inquilinato? Então, vamos lá, presta atenção aqui. A rescisão do contrato de aluguel é reglamentada pela lei 8.245 de 1991. Ela também é conhecida como a lei do inquilinato, que estabelece as regras para o encerramento do contrato. De acordo com a lei, a rescisão pode ocorrer por várias razões, como o fim do prazo de contrato, desistência por uma das partes do descumprimento de contratos contratuais, clausos contratuais e outros motivos também. E, no entanto, a lei sugere, sim, diferentes direitos e deveres para cada situação e eu quero que você descubra. A rescisão do contrato de aluguel pelo locatário pode ocorrer várias vezes, por várias razões. E é importante observar as regras estabelecidas na lei do inquilinato. Em primeiro lugar, eu trago aqui que é necessário que o locatário comunique, isso é importante, gente, presta atenção, comunique com antecedência a intenção de rescindir o contrato 30 dias antes, ou seja, antecedência mínima de 30 dias. Isso, além disso, o locatário deve estar em dia com as obrigações contratuais e também o dever de deixar o imóvel nas mesmas condições que recebeu. Essa é a regra. A rescisão do contrato de aluguel pelo locador, ela pode ocorrer em diversas situações também. Necessidade de uso próprio, descumprimento contratual pelo locatário, obras no imóvel, necessidade de urgência, demolição, venda do imóvel, então vários motivos. A rescisão por falta de pagamento é muito comum, ação de despejo. A falta de pagamento ocorre quando o locatário deixa de pagar o aluguel ou outros encargos previstos em contrato, como taxas e contas de consumo. Então, mesmo pagando o aluguel em dia, se eu não pago os acessórios, eu posso ter a rescisão. A multa rescisória é objeto de muita dúvida, a multa rescisória é um tipo de penalidade para o caso de rescisão antecipada do contrato do aluguel por parte do locatário, ele também será aplicada se houver rescisão por falta de pagamento. Quero lembrar a todos que a multa 3 meses de aluguéis, no máximo, é a multa proporcional, ela não pode ser superior a isso, por isso nós chamamos de multa proporcional. Então, cuidado com isso, que é uma informação importante, tá bom? Então, legal, um abraço e até a próxima aula.